E olha, com o objetivo de especializar os policiais para o auxílio do trabalho no dia a dia, é que o segundo comando de policiamento de área 2 está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação para o manuseio de drones. Entre as forças que integram ali o curso, estão a polícia militar, a polícia penal, o exército brasileiro, enfim, nós vamos agora ver, eu fui lá, eu conferi e você vai conferir tudinho agora com a gente. Simbora, ponha lá. Com o objetivo de especializar os policiais para o auxílio do trabalho no dia a dia, é que o segundo comando de policiamento de área 2 está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação para o manuseio de drones. Entre as forças que integram o curso, estão a polícia militar, polícia penal e exército brasileiro. De acordo com o comandante do CPA 2, coronel Gil Alexandre, trata-se de uma ferramenta a mais para que os policiais estejam preparados em casos de operações e principalmente quando há necessidade de utilização de drones. Essa é uma ferramenta a mais com que nós vamos especializar os policiais militares para o nosso serviço dentro da segurança pública. O objetivo principal é buscar esses homens, especializá-los para uma futura operação. O curso é fruto de uma parceria entre o Conselho Comunitário de Segurança, o Sindicato Rural de Três Lagoas e também as forças policiais. Entre as aulas, práticas e teóricas, os alunos aprenderão o manuseio e também as funções do aparelho que serão empregadas para auxiliar o trabalho das forças policiais em toda a região. De acordo com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Três Lagoas, Eurides de Freitas, esta é a segunda edição do curso. E para este ano, a expectativa é formar aproximadamente 50 profissionais. Então, essa iniciativa aconteceu ano passado, que o Sindicato Rural estava trazendo para o pessoal que trabalha na área rural, com gado, lavoura. E com o meu presidente do Conselho Comunitário de Segurança, eu tive interesse. Aí nós fizemos uma parceria, o Conselho Comunitário de Segurança, o Sindicato Rural, e trouxemos para essas forças policiais. E o ano passado nós qualificamos mais ou menos umas 30 pessoas. Esse ano eu calculo que vai ser mais, talvez umas 50 pessoas, todos ligados à segurança de Três Lagoas e região. Nesta semana, a utilização de drones pela polícia militar foi fundamental para a prisão de um homem, acusado de tentar matar a sua ex-esposa com uma faca em Chapadão do Sul. Ele havia fugido para uma área de mata fechada e o drone foi essencial na busca pelo suspeito. Segundo o diretor da penitenciária de Três Lagoas, Raul Augusto, com o aumento de ilícitos utilizando drones nas unidades penais no Mato Grosso do Sul, também é importante que o policial penal esteja preparado para intervir e também utilizar o equipamento para monitorar e coibir as atividades suspeitas para que não sejam realizadas no entorno dos presídios. Com a capacitação dos novos policiais penais, a gente percebe que esse tipo de formação profissional é muito importante. O que a gente consegue verificar é que vem, ao longo dos tempos, sendo coibido o arremesso de drogas através desses equipamentos de tecnologia, que são os drones. Então, com a possibilidade de a gente fazer esse curso, os nossos policiais penais conseguem identificar melhor esse tipo de equipamento e também coibir que novas alternativas de arremesso de materiais ilícitos consigam adentrar no interior dos estabelecimentos prisionais.